Fala pessoal seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal meu nome é Rodrigo Lucas e hoje eu tô de volta para a gente dar continuidade na nossa API de Marketplace né bom no vídeo de hoje a gente vai começar a fazer algumas coisas específicas ao controle de produto tá bom se a gente lembrar aqui no controle de produto a gente só tem duas únicas funções e são a função de criar um produto e a função de buscar todos os produtos existentes ali no banco de dados tá e nesse vídeo a gente vai começar a criar mais algumas funções aqui é como atualizar produtos né buscar produtos específicos né e também deletar um produto tá então a gente vai começar por essa parte de atualizar produtos tá então eu já vou começar aqui eu preciso rodar o meu banco de dados então só um minuto enquanto eu rodo meu banco muito bem meu banco já tá rodando tá e agora eu vou fazer o seguinte né a gente vai meio que duplicar essa nossa função aqui de criar produto porque a de atualizar produto é muito similar a essa tá eu vou mudar o nome aqui para update update beleza aqui abaixo a gente precisa de duas informações importantes né a primeira delas eu preciso do ID do produto tá então vamos criar uma variável chamada produtos ID né e eu preciso também do ID do usuário né porque eu preciso verificar se o usuário que tá tentando autenticar se tá que tá tentando né modificar aquele produto ele realmente é dono daquele produto né então aqui abaixo eu não preciso dessa seção de store né posso remover aqui não vai ser método create e sim update tá e aqui acima eu preciso passar um para ver né esse ver aqui a gente vai receber o ID do produto que eu quero que eu quero modificar né bom só que antes de eu modificar o produto né que foi é que a gente quer atualizar os dados né a gente precisa buscar é esse produto dentro do banco de dados para poder verificar se esse produto existe e também verificar se esse produto pertence a esse usuário né então a gente vai fazer o seguinte eu vou criar uma variável aqui chamada is product tá a gente vai receber await prisma.find.product.findunic e aqui dentro do findunic a gente vai passar um where passando o ID do produto tá nessa chamada aqui eu quero incluir algumas informações se a gente lembrar é dentro do produto a gente não tem acesso diretamente ao dono dele a gente tem acesso a loja e dentro dessa loja a gente tem acesso ao ID do usuário tá então eu vou incluir aqui tá eu preciso colocar uma vírgula depois do where eu vou incluir nessa chamada a nossa store e dessa store a gente incluir também o usuário né então eu posso passar aqui o user tá bom dito isso eu vou passar aqui como true beleza logo abaixo agora a gente vai começar a fazer as validações né a primeira validação é verificar se o produto existe então se o nosso produto ele não existir a gente já pode até mandar uma mensagem para o usuário dizendo que isso esse produto não existe né já para a operação não continuar então retorne o res res.status a gente pode dar um status de 404 né que é não encontrado e mandar uma mensagem de jason dizendo que o produto não existe né aqui a mensagem ficou em inglês produto not full mas vou deixar né agora a próxima validação é verificar se o produto não existe né se esse produto já que o produto existe né a gente precisa verificar se o produto pertence ao usuário e para isso a gente vai fazer o seguinte olha só vou pegar o ID do usuário que está autenticado na aplicação vou colocar esse ID aqui né se esse ID for diferente do nosso is product.store.userid se ele for diferente disso aqui quer dizer que o usuário não é dono desse produto tá então eu posso falar aqui ó este produto não pertence a esse usuário beleza né a gente passou a gente fez isso aqui aqui na parte de store a gente nem precisava incluir né o user é pode deixar só o store como true Que vai continuar funcionando perfeitamente A gente tem acesso direto ao ID do usuário Pela Store E agora a gente pode tentar de fato Atualizar esse produto aqui Então eu vou fazer o seguinte Aqui na nossa parte de routes.ts A gente vai criar uma nova rota aqui Dentro da seção de produtos Então aqui a gente tem Criar um produto E aqui tem buscar todos os produtos Eu vou duplicar essa nossa rota aqui Para a gente poder atualizar Então aqui vai ser método put E a gente precisa aqui Passar o ID do produto Que eu quero atualizar Então eu passo o product.id Concorda comigo que somente o ADM e o vendedor Podem atualizar o produto O comprador não faz sentido ele atualizar Aqui A gente vai ter o nosso update product Vamos rodar a nossa aplicação Já está rodando E agora a gente vai atualizar o valor de um produto Então eu vou me autenticar aqui Como o usuário Deixa eu ver qual é o usuário que tem produtos Eu acho que se eu não me engano É o usuário teste Que tem produto Então eu vou passar aqui o nosso Teste Arroba Gmail Vou me autenticar Aqui agora a gente vai buscar Todas as lojas Vamos buscar todas as lojas Aqui a gente tem a loja do teste Tem esse produto aqui Então eu vou pegar esse produto aqui É uma banana 1 de 80 E a quantidade está 10 E ele também tem um produto chamado abóbora A quantidade 2 O preço 2 E a quantidade 20 Então eu vou fazer o seguinte Eu já criei aqui na pasta de produto O update produto Eu vou passar o ID do produto aqui Tá bom Aqui está o update product Se eu não me engano aqui eu coloquei só product Mas eu vou colocar update também Tá E agora Se a gente tentar atualizar o valor desse produto aqui Que a gente pegou ele Aqui a banana né A quantidade dela está 10 E o preço está 1,80 Então a gente vai atualizar esse valor agora Para a quantidade 20 A quantidade 30 E o valor do produto a gente vai adicionar como 2 Vou dar um cent E olha só A gente já tem o produto atualizado Se eu tentar buscar todos os produtos agora Eu posso ver que a banana Ela também está com o valor 2 O preço 2 E a quantidade 30 Tá bom Então Agora O que a gente pode fazer Para poder melhorar essa nossa chamada aqui Né Bom Eu vou fazer um teste agora Eu vou me autenticar com outro usuário Para poder verificar se aquela nossa validação Né Ela está funcionando Para que um usuário que não é dono daquele produto Não possa atualizar Então eu vou até me autenticar como o ADM mesmo Tá Mesmo ele sem meu ADM Não faz sentido ele atualizar O produto de outra pessoa né Então eu vou tentar atualizar agora É Eu vou colocar a quantidade De 100 Tá bom Vou dar um cent Olha lá Esse produto não pertence a esse usuário Né Bacana Se eu colocar aqui um É Agora eu preciso me autenticar como teste de novo né Vou colocar teste Arroba Gmail Ponto com Vou dar um cent Geramos o token Agora se eu tentar Né Eu apaguei aqui Uma letra do ID do produto Tá Se eu tentar dar um cent Esse produto não pertence a esse usuário Ah Pertence sim Cara Teste Arroba Gmail Ponto com Beleza Vamos dar um update Tá Ele tá caindo naquela primeira mensagem aqui Ele nem pegou a mensagem de que o produto não existe né Vou até apagar mais Dá um cent Ah sim Produto not full Agora sim Né Agora se eu pegar novamente ele É um produto Agora vamos pegar essa abóbora aqui tá Vamos trocar Vamos trocar o nome dela pra melancia Olha só É Vou adicionar a propriedade name aqui Melancia Show Show Dá um cent Olha lá Atualizou pra melancia né Se eu tentar buscar todos os produtos agora Não tem mais abóbora Só a melancia ali né Bacana demais né Fizemos mais uma das funcionalidades interessantes aqui né Que é atualizar o produto Então eu vou até copiar tudo isso daqui tá Vamos recortar Colocar dentro de um trycat Vamos colocar aqui Vamos colocar um status aqui de É 200 né Que deu tudo certo Show E vou copiar isso aqui agora tá Vou colocar aqui abaixo E vou dar um status de 400 Passando o nosso e Muito bem né Agora que a gente fez isso aqui Vou voltar no notion né Vamos ver que aqui a gente precisa fazer mais A gente precisa agora Buscar produtos específicos né Então Aqui a gente meio que já fez isso né A gente Busca aqui um produto específico Com essa única função Então O que que eu vou fazer cara Eu vou duplicar essa nossa rota de De get all products né E vamos buscar um produto específico Get unique product Tá Aqui a gente vai ter um Produto Beleza Aqui vai ser um File unique E eu preciso Passar o where né E dentro desse where A gente vai ter Tanto o id do produto Quanto o id do usuário né E a gente faz aquela validação A gente não precisa fazer validação do usuário né A gente pode simplesmente retornar o produto ali Tá Então Aqui acima a gente vai receber o nosso Product id né E aqui a gente passa o nosso É Id como sendo o nosso produto id Muito bem Agora eu posso colocar isso aqui dentro de um trycat Então vou recortar Então vou recortar Trycat Passamos pra cá Pegamos esse nosso produto aqui Colocamos aqui Aqui vai ser status Res.status De 200 Status ok E aqui abaixo a gente vai passar um Status de 400 Beleza E aqui no erro A gente tem o erro Tá Então Eu preciso agora também só Mandar uma mensagem Caso aquele produto não seja encontrado né Então Se não encontrar esse produto A gente pode retornar S.404 .json Produto not phone Né Produto não encontrado Muito bem Agora Eu posso simplesmente Mostrar esse produto Eu poderia fazer aquela validação do usuário Não sei se eu faço Ah vamos fazer Né Vai que alguém ali Por alguma forma Conseguiu o ID do produto E quer Tá Não tem problema Tá Mas Acho que não necessita né Até porque Quando a gente for comprar um produto A gente vai ter que necessitar Visualizar ali os detalhes do produto Então não faz sentido Eu deixar isso daqui Somente pro dono do produto Visualizar os detalhes né Então Tá bom Aqui eu posso até Incluir mais algumas coisas Na verdade eu posso selecionar O que que eu quero mostrar pro usuário A gente só vai mostrar O ID do produto Então Posso passar como True Eu quero o name dele como True também E eu quero o price Como True E eu quero também né O amount É o amount como True também Beleza né Create, active, detect Não preciso tá E Talvez A loja né Ah mas A loja acho que não precisa Nesse momento aqui né Se precisar a gente modifica depois Então eu pego essa nossa Get unique product tá Aqui no nosso routes A gente vai criar novamente Mais uma rota Essa rota aqui Vai ser uma rota Do tipo get E aqui a gente passa Nosso Get Traço Unique Product Passando nosso Product ID né Aqui todo mundo vai poder Verificar né Os dados Do produto Então O nosso Get Unique Product Beleza Vou copiar essa rota aqui Tá Vou lá pro Insomnia Aqui no Insomnia A gente tem a nossa rota De get All Eu vou duplicar a rota De update Porque já tá lá A parte de ID né Get Unique Product Product Beleza Don't create Aqui agora a gente vai ter o método Get Não precisamos de body Na requisição né E aqui vai ser Get Traço Unique Traço product Don't send E olha só A gente já tem ali Os dados do produto Que a gente pesquisou A gente pesquisou a melancia Preço 2 né Valor 100 Tá Se eu pegar um outro produto aqui agora Tipo a banana Vou pegar ela aqui Vamos Fazer a pesquisa dela Show A gente já tem a banana ali né Bem da hora isso aqui né Bem massa mesmo tá A gente já fez aqui a parte de buscar produto específico né Agora a gente precisa fazer a parte de deletar um produto tá Então Pra deletar um produto A gente vai fazer o seguinte Vamos vir aqui na parte de product controller Vou até duplicar essa rota aqui De buscar um produto tá Porque Vai ser basicamente a mesma coisa tá Aqui eu só vou colocar como Delete Né O método agora vai ser Ele continua precisando verificar se o produto existe tá Então se o produto não existir a gente não vai ter como deletar né Agora a gente precisa verificar o user ID tá Então vou copiar essa mesma lógica que eu fiz aqui De verificar se o produto existe e se o cara é dono desse produto tá Então deixa eu copiar essa mesma lógica Vou colocar essa lógica aqui Tá Beleza Agora eu preciso deletar o produto né Se a gente passou por todas as etapas aqui e encontrou o produto Então eu vou copiar essa nossa lógica aqui Vou colocar ela aqui Aqui ela não tem retorno tá Então eu vou tirar isso daqui Aqui a gente fazer um delete tá E aqui eu não preciso incluir nada Né E aqui no retorno Res.status204 E passando A mensagem de Produto deletado com sucesso Show Bem rápido né Isso daqui Então vamos pegar Deletar o produto Vamos criar a rota de deletar Então Copia Cola Tá E aqui a gente vai ter o nosso Método Delete Delete Somente o ADM E o comprador Pode Deletar um produto E aqui a gente chama o método Delete Product Tá Beleza Agora eu vou copiar Na verdade eu nem preciso copiar né Eu posso simplesmente voltar aqui no Insomnia Duplicar essa rota aqui De update Só que agora em vez de ser update A gente passar É Um Delete Método Delete Aqui vai ser Delete Não precisamos de Body Né Eu já vou deixar esse ID aqui Vou dar um send A A A O que que aconteceu Tá Vamos verificar o que foi que aconteceu Ah tá Porque a gente tem o nosso relacionamento ali com o nosso sale products né Então O que que eu posso fazer aqui agora Pra que isso não É Pra que não interfira nisso aqui né Eu vou fazer de uma forma simples Mas depois a gente arruma isso aqui Tá O que eu preciso fazer É que no Aqui no product né No On cascade Aqui ó É On Delete Eu preciso passar um Cascade pra ele Tá Deixa eu ver se tem alguma outra informação É Eu não sei se eu passo cascade Vou passar no action né Que é Não realizar nenhuma ação aqui Tá Deixa eu dar um send agora Ah Eu preciso rodar as migrations né Esqueci disso Então deixa eu parar aqui Npx Visual migrate dev Beleza Aqui eu não vou me preocupar com o nome que eu tô colocando tá Não se preocupa com isso Depois a gente faz um vídeo só explicando como que funciona migrations tá Npm run dev Vou dar um send agora Continuou dando erro Provavelmente acho que eu vou ter que precisar de fato né Colocar um cascade Eu não queria colocar cascade Tá Mas Se tá acontecendo isso eu vou colocar cascade aqui Tá bom E Aqui no produto Eu preciso passar também Um Um cascade Tá Beleza né Vamos Vamos rodar novamente as migrations né Verificar se isso aqui vai funcionar Show Volto no insomnia É preciso rodar o projeto de novo né Npm run dev Volto no insomnia Don't send É Produto na Que deu 204 né Que é nenhum Nenhum conteúdo tá Agora se eu tentar buscar aqui todos os produtos Eu posso ver que O produto já não existe mais né A gente só tem a banana né A manancia foi excluída Tá Bom O que que acontece aqui né Por que que eu tive que colocar esse On cascade aqui né No on delete cascade né Pra que no momento em que eu Deletar um produto Ele remova também os relacionamentos ali Com outras informações né Tanto é que agora se eu tentar buscar uma loja É um Uma compra Deixa eu ver aqui Store Compra Sale Ok Get all compra Buscar compra do vendedor Então send É Eu posso ver que agora ele removeu ali né Os produtos né Do Daquele vendedor né Todos os produtos que foram comprado com ele Daquela época que a gente atualizou Os dados né Então A gente vai ter que fazer o seguinte né Eu vou ter que adicionar Tanto um on cascade Quanto um on delete Quanto um On update Como cascade Aqui Tá Até porque Se eu atualizar o produto Eu preciso que esse produto Também seja É Não sei se a gente deixa Não Não vou fazer isso aqui agora tá Eu vou separar um vídeo específico Para a gente poder Falar disso aqui Tá bom Então por enquanto Não se preocupa tá Vamos deixar dessa forma aqui mesmo Tá bom Então a gente já conseguiu Deixa eu voltar aqui no insomnia tá A gente já conseguiu É Deletar um produto também Então a gente fez as principais Funcionalidades ali do produto De atualizar Deletar né E Atualizar e deletar Tá Bom Agora Eu vou finalizar essa aula por aqui Mas eu quero deixar um desafio Para você Tá Eu vou deixar um desafio Para que você faça A mesma coisa que eu fiz aqui Né De atualizar Deletar um produto E buscar um produto específico Só que dessa vez Você vai fazer isso Com a Store Tá Então Na próxima aula Eu já vou trazer Essa parte de atualizar Os dados da loja Já pronta Tá Eu só vou mostrar para vocês Como é que eu fiz Mas eu espero que vocês Tentem fazer isso daí Tá bom Para fixar o conhecimento de vocês Até porque essas operações São operações muito simples né Então vocês vão De fato conseguir fazer isso aqui De uma forma bem simples tá Bom Essa aula vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o curtir Deixa o comentário aqui também tá Para Dar aquele feedback A gente pode trocar um bate-papo bacão Também Lá no canal do Discord tá Então se você tem alguma dúvida Qualquer sugestão Pode mandar lá no Discord tá Que eu vou estar olhando E a gente pode bater um bate-papo Valeu E até a próxima Tchau